Então minha alma canto a Ti, Senhor Grande ousas Tu, grande ousas Tu Então minha alma canto a Ti, Senhor Grande ousas Tu, grande ousas Tu Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Fico a pensar nas obras de Tuas mãos O céu azul de estrelas bondilhados A nos mostrar a Sua criação Então minha alma canto a Ti, Senhor Grande ousas Tu, grande ousas Tu Então minha alma canto a Ti, Senhor Grande ousas Tu, grande ousas Tu Ao caminhar nas matas e florestas Escuto as aves todas a cantar Olhando os montes, vales e campinas Em tudo vejo o Teu poder sem paz Então minha alma canto a Ti, Senhor Grande ousas Tu, grande ousas Tu Então minha alma canto a Ti, Senhor Então minha alma canto a Ti, Senhor Grandioso ousas Tu, grande ousas Tu Então minha alma canto a Ti, Senhor Então minha alma canto a Ti, Senhor Grandioso ousas Tu, grande ousas Tu Grandioso ousas Tu Grandioso ousas Tu Grandioso ousas Tu Grandioso ousas Tu